Vídeo Virginianos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, viu? Você novo no canal, se inscreva, dê seu like e compartilhe nossos vídeos como ativa o sininho. Por quem saiba, né? Todo mês terá previsão e seu signo aqui no nosso canal. Te garanto sempre vídeo 1 e vídeo 2, ok? E ativa o sininho para receber notificações do YouTube, ok? Tiveram sempre novos vídeos. Vamos saber aí como é que será mês de julho, primeira, segunda semana nesse primeiro vídeo aqui. Virginianos, como é que será o amor para vocês? Vamos lá, muita energia positiva. E para saber do segundo vídeo, pessoal, muita energia positiva, é só no clicar no final do vídeo aqui, você já vai passar a previsão respectiva, ok? Vamos lá, primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta da mulher. E a carta dos pássaros. Primeira semana no amor aí para vocês, virginiano, né? Saiu a carta da mulher, ela favorece as mulheres do signo de virgem, ok? É o momento que vocês se levem, aquele espírito de liberdade, ok? Muito energizada, muita alegria, muito feliz, né? Então, momento aí para vocês aí, para as solteiras, né? Estão muito sedutoras, estão radiando muita energia, muita sedução e pode pintar mais de uma pessoa na vida de vocês aí, virginianas solteiras. Segunda semana saiu a carta dos pássaros. A carta dos pássaros, né? É uma semana em que você está com muito comunicativa, né? Radiando também muita felicidade. Isso é um conjunto aqui, na verdade, ok? Tanto que essa carta representa a mesma coisa no sentido que também você está rodeado de pessoas que você gosta, de amigos, companheiros. E como eu falei, para os solteiros, vocês aí, né? Pode atrair mais de uma pessoa aí aparecendo na vida de vocês, tanto se na primeira, segunda semana aí do mês de julho. Vamos saber aí, trabalho e finanças para vocês, virginianos. Vamos lá. Muita energia positiva. Vamos lá. Primeira semana. Segunda semana. Olha a carta aqui da cruz e a carta, duas cartas excelentes, viu? E a carta da casa. É uma semana excelente para vocês, tanto na primeira como na segunda semana para você, virginiano, no trabalho, né? Porque saiu uma carta boa aqui, ótima. A carta da cruz é uma carta que representa, ela fala de vitória, sucesso, conquistas à vista, viu? Então, é um pedido aí, né? De muita conquista. É um princípio assim que você vai ver muitas premiações em relação ao seu trabalho também, né? Pode estar surgindo aí promoções, né? E vocês com isso também ter ganhos extras. Tanto que na segunda semana aí, ó, saiu a carta da casa. A carta da casa, ela fala de estabilidade, né? Harmonia e abri caminhos. Então, ó, para os desempregados, pode vir um emprego promissor, sólido. E é o seguinte, para os que estão empregados aí, a casa da casa representa você atingir metas em sua vida profissional, sonhos. Então, de repente, aquele projeto que você estava há muito tempo aí no papel também, ele pode sair do papel para você buscar sempre sua autonomia, né? Buscar sucesso. E no sentido aqui, ó, promete muito sucesso nessa primeira, segunda semana do mês de julho para vocês, virginianos. Vamos saber aqui, então, da saúde. Começará para você aí, primeira, segunda semana do mês de julho de 2019. Muita energia positiva. Primeira semana. Segunda semana. Saiu a carta aqui. A carta das montanhas e a carta do caminho, dos caminhos, né? A carta das montanhas fala sempre desafio, é uma fase desafiadora. Então, você vai se sentindo um pouco cansado, assim, mas não deixe de lutar, certo? Então, momento aí para você buscar, você se encontrar mais e ver os sinais que o seu corpo está te dando. Tanto que saiu aqui, ó, segunda semana, a carta dos caminhos. Quer dizer, muitas oportunidades surgem para você escolher a melhor alternativa e para você escolher o bem para você. Então, no sentido do desafio aqui para você, no geral aqui dos caminhos também, é que você vai buscar alternativa realmente essa primeira, segunda semana. E você buscar aí o controle mais de você, da sua saúde, né? Então, você buscando sempre sair desse sedentarismo, dessa coisa assim, do stress, do cansaço, você buscando alternativas. Então, realmente, agora você ir com os pés no chão, você buscando isso, com meditação, dietas e também exercício. E agora, realmente, nessa primeira e segunda semana, você vai correr atrás. Esse foi o nosso primeiro vídeo para vocês, Virginiano. Para saber do segundo, clica aqui no final da tela agora, você já vai para a sua previsão respectiva. Muito obrigado e volte-se.